Estamos de volta aqui com o segundo bloco do Missão Saúde na TV. Gente, está muito bom o programa. Eu já estou aqui já pensando o que eu vou fazer, porque tem tanta coisa para a gente discutir, tanta coisa para a gente falar. Está muito bacana. Estou tirando um monte de dúvida aqui também. Se você não assistiu o primeiro bloco, volta lá, vai lá no YouTube, entra e pega o programa e assiste, tá bom? Nós estamos falando aqui sobre, conhecendo um pouco mais sobre a obesidade e a bariátrica. Já falaram um pouquinho aqui no primeiro bloco. A gente vai dar continuidade aí. Vamos lá. Quais pacientes têm indicação para realizar esses procedimentos, doutor? Perfeito. Essa é uma pergunta que é o início da discussão, inclusive, com o paciente. Porque, de acordo com ela, você vai até levar a conversa em relação a um procedimento ou outro procedimento, ou cirúrgico ou endoscópico, ou até mesmo sem indicação. Então, a gente primeiro avalia em relação ao índice de massa corpórea. O IMC, ele é o padrão utilizado, o parâmetro que se utiliza para avaliação e de indicação da cirurgia bariátrica, o mais basal. Então, o IMC, o índice de massa corpórea que você pega o peso em quilogramas dividido pela altura ao quadrado em metros, você encontra um valor. E esse valor, ele é parâmetro para avaliar a obesidade, sobrepeso e obesidade. Então, o paciente que tem o IMC a partir de 35 até 40 e é associado a algumas comorbidades que agravam a obesidade ou que a obesidade piora essa comorbidade, você tem uma das indicações. Quais são essas comorbidades mais habituais? Estetose hepática, hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2, artropatias, a própria parte psicosocial, psicológica do paciente. Então, a estigmatização social, aquela pessoa que se sente mal, se olha no espelho, não se reconhece, isso já entra também como comorbidade, dentre outras. Então, você já tem a indicação a partir de 35. A partir de 40, que é tido como uma obesidade mórbida, é uma obesidade mais avançada, independente das comorbidades terem indicação de cirurgia bariátrica. Óbvio que, para isso, esse paciente deve já ter tentado perder peso, outros métodos, até na legislação fala de pelo menos 2 anos com tentativa de perda de peso, acompanhamento endocrinológico com o nutricionista. Isso é importante. Então, assim, basalmente são essas as indicações. Para a cirurgia bariátrica, hoje em dia a gente tem discussão em relação também à indicação da cirurgia metabólica, que é o MC a partir de 30, pacientes com diabetes mellitus tipo 2, insulino dependente, com tentativa de tratamento com endocrinologistas com insucesso. Você também pode ter indicação da cirurgia metabólica, tá? E aí a gente pode depois discutir em relação às técnicas, qual que se utiliza mais comumente na cirurgia metabólica, tá? Então, são essas as indicações. Quando penso em balão, balão intragássico, no nosso caso aqui, Marabá é o balão que a gente utiliza. Existe também a sutura endoscópica, né? Que é feita por alguns colegas de outros lugares. Eu tenho, inclusive, alguns colegas que fazem lá em São Paulo, né? Com o MC a partir de 27. Então, o paciente já em sobrepeso, ainda nem em obesidade, né? Você teria indicação também do procedimento endoscópico, tá? Então, é importante o paciente entender que ele tem esse corte, né? Para ele começar a discutir sobre a cirurgia bariátrica. Obviamente que a gente tem que avaliar as possíveis contraindicações em relação ao procedimento. Da importância do pré-operatório bem adequado. E nesse pré-operatório, a avaliação do nutricionista, do endócrino, do cardiologista, né? Do pneumologista são fundamentais. Do psicólogo e, por vezes, do psiquiatra, tá? Quando o paciente tem algum transtorno identificado, que tem que ser avaliado, né? Pelo psiquiatra, são fundamentais. Porque algumas comorbidades, algumas doenças graves, né? Que precisam, às vezes, ser compensadas ou até contraindicam uma cirurgia, né? Então, tem toda essa nuance que a gente tem que avaliar para poder fazer uma indicação com segurança, né? Em relação à cirurgia bariátrica. Mas o início é em relação ao IMC associado às doenças que estão associadas à obesidade, né? Certo. Muito bom. E, assim, a dúvida que não quer calar, né? Porque todo mundo aí que fala de bariátrica tem algumas restrições. Até o senhor falou, né? Sobre isso. É seguro? É um procedimento seguro? E as complicações? Tem ou não complicações? Eu, assim, o que eu sei, né? De cirurgias em geral, tudo tem. Assim, alguma situação ou outra. Não adianta a gente achar, assim, ah, é tudo 100%, é tudo... Então, assim, porque, às vezes, as pessoas fantasiam muitas coisas, né? E aí acabam colocando todo esse peso da responsabilidade em cima dos profissionais. E nem sempre é assim, porque eu tenho o meu papel e vocês... Um exemplo, né? Eu, quanto paciente, tenho o meu papel e vocês têm o papel de vocês, né? Mas, às vezes, as pessoas dão uma inversão em relação a isso, né? Então, por isso que eu queria que vocês falassem, né? A respeito. É um procedimento seguro? Tem complicações? Não tem? Perfeito. É uma pergunta que todos os pacientes fazem, tá? E nós, como médicos e cirurgiões, nós temos que ser sinceros 100% com o nosso paciente. Então, é um procedimento muito seguro hoje em dia, tá? Tem suas complicações como qualquer procedimento dentro da medicina que você faz, tá? Qualquer cirurgia tem suas complicações. As principais e mais temíveis dentro, falando mais de bariátrica, É o tromboembolismo pulmonar e o TEP, Fístulas gastrointestinais, Algumas outras como infecção de ferida operatória, Pneumonias, Infecções hospitalares, urinárias, tá? E é importante a população saber Que hoje em dia nós fazemos tudo para evitar essas complicações. É, eu sempre gosto de conversar com o meu paciente, Comparar isso, como um avião. Quando o piloto, ele vai subir no avião, Para evitar que o avião caia, Tem todo um checklist para que evite o avião cair. Então, a cirurgia e o cirurgião, ele faz isso. Então, é como ele falou, Uma avaliação minuciosa no pré-operatório Para identificar as peculiaridades de cada paciente, Para ver o que vai ser feito em relação ao preparo antes da cirurgia, Para evitar certos tipos de complicações. Hoje em dia nós utilizamos medicamentos e vários métodos Para evitar o tromboembolismo pulmonar, Meias elásticas, Dispositivos pneumáticos, O próprio medicamento, O enoxaparina, Que é o anticoagulante que é utilizado, A própria deambulação precoce do paciente, Que levando para a videolaparoscopia, Que é a cirurgia que a gente utiliza, O paciente nosso, No pós-operatório imediato, Acordou e dá para andar, Levante e sai andando. É isso que a gente quer. E isso vai evitar as complicações, Que uma das mais temíveis é O tromboembolismo pulmonar. Outra coisa, A anestesia avançou e evoluiu muito. Então, nossa equipe de anestesia, Ela é muito preparada dentro do hospital. E graças a Deus, A gente está fazendo esse trabalho muito bom Em parceria com eles. E outra coisa, Os instrumentos e os materiais que são utilizados, Também diminuem as complicações. Então, nós utilizamos uma pinça, por exemplo, Que ela ao mesmo tempo que sela os vasos, Ela corta e evita sangramentos, Que é uma das complicações também que temos em cirurgias. Então, assim, São vários métodos, Várias avaliações, Para que você reduza essas complicações Para o mínimo possível. E a gente, graças a Deus, Teve a felicidade de até agora Não ter tido essas complicações. Vamos ter. Porque é aquele negócio, Às vezes você opera 2 mil pacientes. Isso que eu ia comentar. E não complica, A pessoa já fica assim. Mas nós somos cirurgiões. E nossos professores, Nosso pai, Que é experiente já com cirurgia na cidade, Sempre falava, Se você opera, Você vai ter uma complicação. Mas é importante também falar para a população, Que quando tem uma complicação, Nossa equipe está preparada Para também tratar esse tipo de complicação. Então, isso é aquela segurança que a gente passa. Que a nossa equipe, É o que ele falou, O WhatsApp, Está o tempo todo no pós-operatório Em contato com nossos pacientes. Eles sabem disso, Os que já operaram. Até para saber o tempo certo De intervir em cada situação Que acontecer. Por isso que, Logo no início da fala dessa pergunta, Eu quis frisar isso, Entendeu? Que é algo que é, Não é que é comum, Mas que pode vir a acontecer Em qualquer procedimento. Ou seja, Não há unha que você vai sentir assim. É estatístico. É. Então, não dá para você Simplesmente só despejar, Jogar no profissional. E outra, gente, Antes do Dr. Luiz, Completar alguma coisa aí. É só de ser um procedimento endoscópico. Meu Deus, Aonde? Há anos atrás que a gente imaginaria Algo nesse sentido, O furinho que você nem vê depois. Eu mesmo na minha não tenho mais nem... Em pouco tempo, Não tem mais. Entendeu? Não tem. Eu já fiz também de vesículo. Não aparece. Não tem mais nada. Nada. Não consigo nem visualizar. Então, assim, É algo assim... Por isso que eu falei no início Que eu fiquei muito empolgada. Porque é algo assim, Muito bacana. Sabe? Esse gente, O pós-operatório, Você não tem noção Do tanto que é tranquilo. Entendeu? Assim, Em relação, Né, doutor? Sim, Só para complementar, Então, A videolaparoscopia, Justamente, Ela derrubou, Né, Os índices de complicações mundiais. Então, As taxas de complicações, Elas caíram muito. De infecções, né? Por conta da videolaparoscopia. Caiu a infecção, Diminuiu o risco de trombone, Embrusia, 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 Diminuiu o risco de fístula, O uso dos grampeamentos mais seguros, Né, Grampeadores de última geração, Com três, Né, Com várias, Com reforços do grampeamento, Isso diminuiu o risco, O índice de fístula. Então, Tudo isso foi crucial Para diminuir essas complicações. Não, Eu acho isso fantástico, Assim, sabe? Você não tem mais aquela cirurgia aberta, Onde ficava o cortisão, Que você, Não, É muito bacana, Muito bacana mesmo. Gente, A gente já está encerrando aqui, O segundo bloco do Missão Saúde na TV, Porque se não, Se os meninos não me avisam, Eu quero ficar falando aqui o tempo todo, Viu? A gente vai encerrar, Já já a gente volta com mais um bloco do Missão Saúde. Drogaria São Lucas, Onde você encontra uma linha completa de medicamentos e cosméticos, Nossa família cuidando da sua. Dá uma passadinha lá, Fica lá na Avenida Paraíso 1001, Em frente à Praça da Liberdade. Lá tem o melhor atendimento para você. Música 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 Legenda Adriana Zanotto